Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina Esse gosto de mulher E nada existe em você que eu não ame Sou metade sem você Mon amor, meu bem Moda Paraíba Você ainda mais linda Música Música Música